Olá, meus amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está chegando por aqui agora e não me conhece, eu me chamo Cráudia. E hoje eu vim para mais um vídeo. Hoje eu vim ensinar você a fazer uma deliciosa, focada, facinho, rápida de fazer, com três ingredientes e você faz essa delícia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Estamos quase chegando aos nossos primeiros mil inscritos, se inscreva. Deixa aí o seu gostei aqui no vídeo, que é muito importante para o canal. Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando por aqui, meus amores. Então, quer aprender essa receita deliciosa? Bora para o vídeo! Pessoal, vamos dar início aqui, a nossa cocada deliciosa. Aqui para fazer a nossa cocada, eu já tenho uma coisa muito importante. Uma colher de pau, né? Que pode respingar assim e queimar você, né? Então é melhor você usar sempre uma colher de pau. E essa aqui, ó, tem um cabo bem longo, é muito boa, vai me ajudar bastante. E aqui eu tenho uma panela de fundo grosso, que também vai te ajudar. É importante você, né, usar uma panela de fundo grosso para fazer as cocadas, tá bom? Para não queimar. Então aqui eu tenho um copo de água, tá bom? Esse copo aqui, um copo de 200 ml de água, vou colocar aqui na panela. Esse é o nosso primeiro ingrediente, nossa cocada fácil e deliciosa. Aí aqui eu tenho uma xícara, que eu tenho uma xícara de açúcar de 250 ml, tá bom? Essa xícara aqui, ó. Pronto. Pessoal, já liguei aqui o fogo, né, com os nossos dois primeiros ingredientes aqui, né? Com a água, com esse açúcar. Agora, esse fogo aqui está no médio, tá bom? Como essa água aqui, para ficar um caramelozinho bem clarinho, quando ela começar a ficar grossinha, agora aqui, ó, tá frio ainda, né? Ainda iniciando a fervura, então essa água aqui vai ter que diminuir, né? Essa quantidade aqui vai ferver, então ela vai só diminuindo. Aí, quando ela começar a ficar em ponto de fio, eu vou mostrar para vocês, porque tem que ser em ponto de fio e ela ficar mais, né, um pouquinho mais, quase um caramelozinho, né, como que fosse aquele caramelo de fazer o pudim, mas o caramelo de pudim ele é mais, né, consistente, é bem mais queimadinho. Esse aqui tem que ficar mais clarinho, mais grossinho. Então, quando ele estiver na consistência, assim, que eu puxar aqui e essa agulha ficar aí como fio, aí está como eu quero e preciso para fazer nossa cocada cremosa. Então, eu vou deixar aqui, iniciar a fervura, iniciar a fervendo. Quando estiver mais quentinho, fervendo, vou mostrar para vocês como que é, tá bom? Eu vou voltar aqui com vocês. Meus amores, a nossa água aqui já iniciou a fervura, já está começando a reduzir, mas ainda não está em ponto de fio, ó, porque ela está caindo ainda assim, ó. Deixa eu ver uma maneira de mostrar para vocês aqui na câmera aqui. Ó, ela está caindo assim ainda, ó. Ela está quase chegando a consistência, a como eu quero ela, que tem que ficar em ponto de fio, ó. Ela está pingando ainda. Quando ela ficar mais caindo em ponto, assim, de fio, não parar de pingar, aí ela vai estar como eu quero, assim, né, a consistência que eu quero, assim, tá bom? Já está reduzindo, então ela tem que ficar ainda um pouquinho mais grossinha. Um caramelozinho bem, né, clarinho, mais um pouquinho mais grosso. Quando eu reduzir mais, eu mostro aqui para vocês, tá bom? É em ponto de fio. Então, agora ainda está pingando, e quando ela estiver em ponto de fio, eu mostro para vocês, tá bom? Tá bom? Meus amores, a nossa água já chegou no ponto ideal para fazer a nossa cocada, ó. Já reduziu, está mais amarelinha e mais grossinha, tá bom? Tem que ficar mais grossinha. Aqui, ó, vou mostrar para vocês o ponto de fio. É muito facinho de fazer. Ó. Pegou? Esse meu frio deu para pegar melhor para vocês, olha, ó, cai, ó. Ela não cai mais em gota, ela cai já em ponto de fiozinho, entendeu? Parou de cair em pontinho de gotas e começou a ficar em pontinho de fio. Então, tá grossinha, ó, mais consistente e amarelinha. Agora, eu vou colocar o nosso coco. É muito facinho de você fazer. Eu fiz e amei. Meus filhos amam, ontem eu fiz um pouco de cocada, eles queriam mais, ficaram apaixonados, né? Aí eu vim fazer, eu tenho aqui, ó, um coco fresco ralado, né? Eu ralei no ralo grosso. Aqui eu tenho mais ou menos uns 300 gramas de coco fresco, tá bom? Se você quiser fazer com aquele coco de... Comprado no empacotinho, em froco, isso é o melhor para você fazer, tá bom? Coloca, vai mexendo. Pronto. Pronto, a gente vai mexer aqui. Quando começar a reduzir essa água aqui, é que a cocada vai estar pronta para você colocar o nosso outro, próximo ingrediente, né? Que é o leite condensado. A gente tem que reduzir mais essa água aqui. Tá mexendo assim, não deixar aqui parado para não queimar, que é parecido com brigadeiro. Você não pode parar de mexer e nem deixar aqui no fogo aqui, sozinho. A água, assim, quando você for colocar para ferver e para reduzir, né? Você pode deixar um pouquinho no fogo baixo. Mas agora que você está fazendo a cocada, não. Você está mexendo aqui para poder não queimar e vigiar. Então, eu vou continuar mexendo aqui até essa água aqui reduzir. Quando ela reduzir, ficar a panela sequinha, que eu mexi aqui, ó, e não aparecer mais nada, aí eu vou poder colocar o nosso leite condensado, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Por enquanto, é só mexer e ficar atento para não queimar, amores. Vamos fazer uma deliciosa cocada fácil, rápida e com poucos ingredientes. Eu fiz com três ingredientes. Como eu ganhei esse coco, né? Eu quis fazer essa cocadinha, que é uma coisa assim que eu estou apaixonada por coco e cocada. Gente, eu amo muito. E meus filhos amam e gostaram muito. Então, vamos de cocada, né? Nesse fim de semana. Depois eu tenho uma sexta-feira aqui em casa. Então, vamos lá. Já volto com vocês para mostrar, né? Quando a panela aqui, a cocada dá uma reduzida aqui, tá bom? Vamos lá. Meus amores. Nossa cocada está quase num ponto bom para colocar o leite condensado. Deixa só essa agunha secar mais, tá bom? Só a gente ficar aqui, ó, cozinhando o coco aqui para esse coco não ficar duro, tá bom? Se você quisesse uma cocada mais dourada, você poderia ter deixado a água ficar um pouquinho mais no fogo no início e a água ficar mais douradinha. Aí você vai ter uma cocada mais douradinha, tá bom? Você que está chegando por aí agora e você que está assistindo esse vídeo não é inscrito ainda nesse canal. Gente, se inscreva aí no canal, tá bom? Deixa aí o seu gostei. Então, ajuda aí o canal, tá bom? Vai valer a panela aqui com a cocada deliciosa, maravilhosa, gente. Olha o cheirinho de coco que está aqui, esse cheirinho de coco maravilhoso, muito bom. Meu irmão, pessoal, vendeu muito, por muito tempo, cocadas. Ele sabe fazer cocada queimada, cocada puxa, cocada branca e ele vendeu muito lá em Hilda Azostra, onde ele morava, cocada, né? Vendia muito, fazia muito sucesso e hoje ele já tem o negócio dele próprio. Então, eu sou assim, amo doce por causa do meu irmão que trabalhou muitos anos com doces. Então, meus amores, se inscreva aí, tá bom? E deixa o seu joinha aí, tá? E vamos fazer cocada. Você pode fazer uma deliciosa cocada para vender. Muito fácil, né? Com poucos ingredientes. Já volto aqui para mostrar para vocês aqui, ó, o resultado. Está quase no ponto. Chegou no ponto certo agora de colocar o leite condensado. Secou. Ainda está bem unido, ó, o coco. Agora eu vou colocar aqui o nosso leite condensado, tá bom? Aqui eu tenho, ó, 300 ml de leite condensado. Agora eu vou mexer aqui, ó, tem que ter muito cuidado para não queimar. Meus amores, eu terminei aqui, ó. O nosso leite condensado ficou bem cremosinho, tá bom? Já começou a desligar, a desgrudar do fundo da panela. Agora eu vou levar lá para o meu tabuleiro e vou colocar lá para poder formar as cocadinhas, tá bom? Eu já mostro aqui para vocês. Aproveitar aqui enquanto está quente para a gente formar as nossas cocadinhas, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Aí você coloca no papel toalha, papel manteiga, né? E vai formando assim, ó, cocadinha e vai arrumando para ela ficar no formatinho que você quer, tá bom? Tem que ficar bem... Não entende, então você vai colocando aqui, ó, vai organizando elas. Se for para você vender, você procura fazer sempre no mesmo formatinho, tá bom? Quem não vai gostar de uma cocadinha dessa, douradinha, cremosa? Gente, o cheiro que está aqui, dá vontade de comer. Muito bom. Meus amores, aqui estão as nossas deliciosas cocadas, bem douradinhas. Ficaram muito boas, uma delícia. Então, gente, eu vou deixar aqui, dar uma esfriadinha aqui para mostrar aqui para vocês, tá bom? Vocês já viram aqui no início do vídeo que eu mostrei para vocês, mas vou cortar aqui para vocês verem como que elas estão por dentro, tá bom? Então, eu já volto aqui para vocês, mas deixa eu esperar um pouquinho, tá bom? Meus amores, agora que nós já fizemos as nossas cocadinhas maravilhosas, eu vim mostrar para vocês essa delícia. Eu não posso nem mais olhar, meus filhos já estão loucos aqui para devorar. Daqui a pouco vai virar uma confusão, todo mundo querendo escocadas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como elas ficaram, tá bom? Vou dar uma partidinha aqui, ó. Se você fizer para vender, você faz tudo no padrãozinho, tá bom? Tudo no mesmo tamanhinho, bonitinho. Aqui, nós vamos comer todas. Então, olha aqui como elas ficaram. Eu vou partir aqui para vocês, tá bom? Ficou bem douradinha. Aqui, ó. Ficou bem secada, tá bom? Está uma delícia essa cocada. Você também pode fazer essa cocada aqui deliciosa para você vender. Então, se for para você vender, você pode colocar elas aqui, ó. Você pode colocar elas nessa embalagem aqui, ó. Você pode colocar as cocadinhas nessa embalagemzinha, tá bom? E levar para vender para os seus amigos, no trabalho. Aí você coloca aqui na embalagemzinha. Faz a precificação direitinho, coloca esse fitinhozinho, da cor que você preferir. Faz uma embalagem bem bonita, coloca um precinho e aí você pode vender e fazer uma grana extra, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. E lembre-se, nós lancemos para vencer, meus amores. Um beijo, tchau!